A propriedade industrial é a forma que o inventor utiliza para proteger as suas ideias, as suas invenções. Para a mulher, a propriedade industrial pode também ser a forma de reconhecimento das suas capacidades para o desenvolvimento das suas ideias. Reconhecimento este, que em muitas áreas de estudo, não é fácil, permitindo assim ser um facilitador da sua presença nestas temáticas. Por exemplo, a engenharia, ainda numa área muito dominada pela presença masculina e onde muito se tem feito, a propriedade industrial pode ser efetivamente uma forma de garantir a presença da mulher em determinados contextos.